Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do mundo de gelo e fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo, para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. O mundo conhecido é controlado, em sua maior parte, por nações, impérios e cidades-estado, cujas tropas e navios de combate são capazes de manter a lei e a ordem, com diferentes graus de sucesso, dentro de seus respectivos territórios de controle. No entanto, é bem sabido que existem também diversos indivíduos em todos os cantos do mundo que jamais se ajustaram à existência civilizada, por serem demasiado cruéis, trapaceiros, violentos, mentirosos ou criminosos de maneira geral. E por acaso, existe também um local neste mundo para pessoas desse tipo. Estas são as Ilhas Basilisco, um arquipélago formado por oito ilhas principais e diversas ilhas e ilhotas menores, localizado a leste da ilha de Nath, da qual já falamos em um vídeo aqui no canal, e a norte do misterioso continente de Sothoryos, que também já foi abordado em um vídeo próprio. O arquipélago foi nomeado por conta do grande número de basiliscos, répteis extremamente agressivos e perigosos que secretam veneno e podem matar seres humanos sem dificuldade, que se escondem em suas densas florestas. Das ilhas principais do arquipélago, apenas seis possuem nomes, e são os principais núcleos de povoamento ainda ocupados na região, conforme discutiremos mais tarde. São elas... A Ilha das Lágrimas, localizada no coração da Baía Basilisco, logo acima da costa norte de Sothoryos, onde um dia se ergueu a antiga colônia valeriana de Golbossos. A Garra, localizada mais ao norte, constituída na forma de um gancho, um dos principais centros dos tipos de comércio pelos quais as ilhas são mais conhecidas. A Ilha das Moscas, a mais ocidental do arquipélago, já quase a meio caminho em direção a Nath e as Ilhas do Verão. A Ilha dos Sapos, a nordeste da Ilha das Lágrimas, que guarda em suas matas um mistério que desconcerta os mestres e gerações. A Montanha Kiurra, localizada logo acima da Ilha dos Sapos. A Ilha dos Crânios, a ilha que se localiza mais ao norte no arquipélago. E a Ilha Machado, a mais oriental das Ilhas Basilisco, onde se localiza outro importante núcleo de povoamento da região. Disse que os povoamentos das Ilhas Basilisco são constituídos de lama e sangue, e não pareceriam nada impressionantes a viajantes acostumados com as porções mais civilizadas de Essos ou dos Sete Reinos. Mas ainda assim, tais ilhas fervilham com diversos escravos fugitivos, traficantes de carne humana, esfoladores, prostitutas, caçadores furtivos, homens tigrados de Sothorios e outros tipos ainda piores. Para sobreviver aqui, é preciso ser duro e desconfiado. Caso contrário, sua estadia será breve, tal como sua vida. E o perigo de se amanhecer com o crânio esmagado ou a garganta aberta nunca está distante. Covis e esconderijos de piratas com nomes como Pudim Negro, Porto da Pilhagem e Fenda da Puta podem ser encontrados em todos os cantos, construídos também de maneira rudimentar, com lama e madeira. E tais locais surgem tão rapidamente quanto desaparecem, sendo abandonados conforme a conveniência dos piratas que neles se escondem. Quando precisam fugir de algum perigo iminente ou decidem rumar para outro local, mais propício para lançarem suas expedições de saque. O meio ambiente do arquipélago também não faz nada para ajudar em sua reputação. As ilhas são descritas como opressivamente quentes e úmidas, muito parecidas com o que se encontraria na porção continental de Sothorios. E o ar está sempre repleto de enxames de grandes moscas negras, enquanto o chão arenoso fervilha de pulgas de areia e vermes de sangue, tornando a região insalubre tanto para homens quanto para animais. Em um passado muito remoto, civilizações que se perderam no tempo habitaram o arquipélago, como se pode verificar por conta das ruínas encontradas na Ilha das Lágrimas, na Ilha Machado e na Ilha dos Sapos, com destaque para o gigantesco ídolo de pedra negra na forma de um sapo, cujo material é surpreendentemente semelhante ao das muralhas negras de volantes, da base da torralta em Vila Velha e da cadeira de pedra do mar dos nascidos no ferro. Isso levou alguns teóricos e estudiosos a sugerirem que tais civilizações estariam de algum modo ligadas aos colonizadores ancestrais de tais lugares, podendo ser, por exemplo, membros dos misteriosos construtores de labirindos, que deixaram suas marcas em todo o mundo conhecido, ou até mesmo proto-valirianos. As primeiras provas definitivas da presença humana nessa região nos vem do antigo Império Giscari, que fundou na Ilha das Lágrimas o assentamento de Gorgai, que manteve durante um período de dois a quatro séculos, até que ela fosse capturada pela cidade franca durante a terceira das guerras contra o Império Giscari, sendo convertida pelo Senhor de Dragões em uma colônia penal, para onde enviava seus piores transgressores, modificando o nome do lugar para Gogossos, pelo qual é conhecido até os dias de hoje, ainda que tenha sido abandonado 77 anos após a condenação, devido a uma praga conhecida tão somente como a Morte Vermelha, que devastou sua população, e já não seja hoje mais do que um amontoado de ruínas. Mais adiante no tempo, após a queda da civilização Ruinar, os 10 mil navios da Princesa Nymeria fizeram uma parada no arquipélago, em busca de provisões, mas sua estada foi brutalmente comprometida quando os reis corsários da Ilha Machado, da Montanha Kiurra e da Garra atacaram seu povo, passando dois dos navios dos Roinares pela tocha e arrastando centenas dos súditos da Princesa para a escravidão. Contudo, eventualmente, os reis pirata ofereceram aos Roinares um local para colonizarem na Ilha dos Sarros, desde que estes se comprometessem a lhe ceder todos os seus navios restantes e a enviar anualmente a cada um dos reis 30 jovens virgens e 30 belos rapazes, como forma de tributo. A Princesa Ruinar recusou tal proposta e baixou velas mais uma vez, se pondo ao mar. Séculos mais tarde, coube a um pirata carteno de nome Xandarrochor construir o Forte Negro na Ilha Machado, que veio a se tornar um dos principais pontos de povoamento nas ilhas, enquanto a Irmandade dos Ossos, uma confraria de piratas de diversas origens, se estabelecia na Ilha das Moscas, para armar ali seu grande covil, com o que sobrou de seus números, pois eles também haviam sido gravemente afetados pela Morte Vermelha. No século que se seguiu a condenação de Valíria, o principal poder em Essos, os criminosos do mar passaram a prosperar, e as Ilhas Basiliscos se tornaram o principal ponto de partida de tais piratas, que se engravam o Mar do Verão e o Mar de Jade, em busca de escravos e bilhagem, enriquecendo no processo. Contudo, até mesmo tais homens, endurecidos e destemidos em face do perigo, passaram a evitar a todo custo a Península Arruinada e o Mar Fumegante, pois até mesmo os criminosos sabiam que a condenação ainda reinava sobre a Cidade Franca em ruínas. As cidades livres que surgiram na esteira do desaparecimento do Império Valiriano não ficariam indiferentes a essa enorme ameaça a seu comércio, e por isso, volantes e outras cidades, em especial aquelas mais ao sul, enviavam periodicamente frotas de guerra com o objetivo de limpar as Ilhas Basiliscos das aldeias e covis de piratas, objetando impedir sua atuação, para proteger seus navios mercantes, e tais incursões tiveram variados graus de sucesso. Por outro lado, os malfeitores de outros cantos do mundo também enviaram suas próprias expedições às Ilhas, não para combater os piratas e contrabandistas que as habitavam, mas sim para unir forças com eles, em nome de seu objetivo comum. De fato, o famoso Lorde Pirata Lisseno Sathosan, ancestral de Salador San, chegou a se autocoroar como o Rei das Ilhas Basilisco, governando-as por três décadas, em algum ponto entre o reinado do primeiro Gehaerys Targaryen em Westeros e a Guerra dos Reis de Nove Moedas nos degraus. Em séculos anteriores, os piratas das Ilhas fizeram sua fama em Westeros ao sequestrarem e manterem cativo Harren Hora, que viria a conquistar as Terras Luviais e a se tornar o primeiro dos Reis dos Rios e das Ilhas. Em tempos mais recentes, os piratas e criminosos das Ilhas continuam tão ativos e sedentos por lucro e cativos como sempre foram, e as incursões das frotas das Cidades Livres não parecem conseguir contê-los. De acordo com o relato de Garen a Arianne Marton no quarto livro das Crônicas, as Ilhas assistiram à ascensão de um novo Rei Corsário, que atacou recentemente a Vila das Árvores Altas, a capital das Ilhas do Verão, saqueando-a. Mais tarde, no quinto livro, a escrava liberta Missandei de Nath revela a Daenerys Targaryen que ela e seus irmãos foram capturados e levados desde sua ilha natal por piratas das Ilhas Basilisco, que os venderam aos bons mestres de Astapor para que fossem transformados em escravos treinados. Quando Saur Barristan Selmy se põe a treinar um grupo de jovens guerreiros da rainha em Meereen para transformá-los em cavaleiros, um de seus novos aprendizes é um ex-escravo de nome Tunkolho, originário das Ilhas. Ainda mais adiante na história, o capitão de ferro Victarion Greyjoy, que vinha navegando em direção a Meereen, confere a seu homem de confiança, Ralph Vermelho Stonehouse, os navios mais velozes e ágeis de sua frota de ferro para que partissem em direção às Ilhas Basilisco, percorrendo o caminho do Corsário e angariando provisões e riquezas para a frota, pagando aos criminosos das ilhas o preço de ferro por eles. Victarion lidera ordens para que se reincorporassem à frota na porção sul da Ilha de Cedrus, para que todos navegassem em direção à Baía dos Escravos juntos. Mas na data combinada para a reunião, apenas nove dos navios enviados com Ralph Vermelho se encontravam no local combinado, e o próprio Ralph estava entre os desaparecidos, sugerindo que sua incursão entre as ilhas não havia corrido tão bem quanto Victarion esperava. Legenda por Sônia Ruberti